O que é isso, mané? Que visão de jogo, hein? Ragdic. Costas Stafelidis. Bergmarlen. Mandou direto lá na frente. Olha, dizer uma coisa pra vocês, se ninguém atacar esse jogo aqui, vai ser a maior chatice do mundo. Despaixou lá pra frente. Para com o Ragdic. Passou maracilha pelo ar. Foi, 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 foi nele. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. Boa, Zé. Não tem, não tem nem 20 minutos de jogo, você já tá perdendo assim, de jogo? Pô, peraí, Mano Andrade. Vamos arrumar essa casa aí. Se não, não, depois da direita, vamos ver o que que vai dar isso aí. Amiga. Opa, chama a polícia. Que é isso, meu filho? Vamos lá, olha o corpo legal aí. Ele, ele, o homem que não perdoa. Pelas barbas do profeta, tá todo mundo correndo em dobro. Olha quanto o gol tá saindo. Ficou o cara cara com o goleiro e não perdeu. Esse até a minha sogra fazia. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor no meu namoro. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Tá 2 a 0, tá bom, mas precisamos acabar essa ideia, né? Olha só, que bola enfiada pelo alto. Rodrigo. Cachinda, ele foi com o cubo, abriu a caixa de ferramenta. Cachinda, ele foi com o cubo, abriu a caixa de ferramenta. Meteu o bico lá pra frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Bem maravilha de jogada que tá saindo, olha aí. Olha só o lançamento do Mineiro. E o Jones. Costas, está feliz. Que bolaça, mentira, ali pela ponta. Baneiga. Abel Hernandes. Um passo, um passo perigo. Beleza. Espertou. Eeeeee. Foi dele. Ah, faz. O mais. Opa. Com 3 gols na frente, já dá pra beijar a miúva. Vamos ouvir a opinião, a balizada de Mauro Betting, o que ele tem que dizer sobre esse gol. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Cachinda. Vai, vai lá, gente. Foi, 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 foi ele. Opa. Será que isso aí é o começo de uma reação? Mas faltam dois golzinhos, hein? Que toque. Bastava esse toque. Depois dessa aí, eu até ia embora. E o melhor que isso vai ser difícil ele fazer nesse jogo. O azeite. Opa, esse aí salvou a pata. Vamos ver. Vamos correr atrás do prejuíde que ainda dá. Ainda dá. Vai ganhar o nome do Nalil. Jaguete. Tá certo, tá certo. Tô no chão, dificulta a defesa, hein? Tá sozinho. Tá sozinho. Olha aqui, cara. Fim no primeiro tempo. A bola rola de novo. Começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo do meu tempo, final da partida, enfim. Tem que tomar cuidado pra não tomar outro gol. Pra quê? Pra que fazer uma falta dessa agora? Me conta por quê. Jogou pra onde o Nalil está apontando e acabou arrumando a cozinha. Perotti. Maravilha de lançamento, hein, Balão? Tá aí, pode ser caixa. Nossa, o cara fez o gafieiro atrás dele. O gol era de placa. Vem naquela frente da bola. Tem que caprichar no passe. Então, isso aí é gritar gol e o vôleirão defendeu. Mas olha o perigo ainda rondando a cozinha dele. Veio um lançamento muito bom ali, ficou no azar. Marco Verratti. Olha lá pra frente, cidadão. Ai, não. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Gostei, gostei. Gostei. Vermalen. Rakitic. E golaça. Gostou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais barra. Costas Stafiridis. Mandou a bola lá pra frente. Penteu pelo alto, só para confundir a zaga, hein? Perdendo por dois gols, não tem outro jeito, vai para o ataque até meio que sem jeito mesmo. Ragdic, a espécie do Lentz, é bonitão. Que belo domínio de bola, esperto, 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 esperto. Pera lá, que proteção, né? Estava longe demais, cara. Ele não tem um canhão no pé para tentar fazer um gol daí. Fez um passo por entre os zagueiros. Sensacional o passo. Foi, 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 foi. A ligação entre os dois é impressionante, parece que eles se entendem por telepatia, é um casamento dentro de campo, o amor é lindo. A ligação entre os dois é impressionante. A ligação entre os dois é impressionante, é um casamento dentro de campo, é um casamento dentro de campo, é um casamento dentro de campo, é um casamento dentro de campo. Mandou ali na marca do pênalti. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Gostadão, tá faltando só o sabonete pra você, né? E agora, malandro? O que você vai fazer com o neném ali, hein? Vai dar banho nele? Pelo xaraui. Opa! Que bela bola pelo alto, hein, malandro? E o treinador colchou o pé da orelha ali no banco Porque sabe que o time teve sorte O negócio é o seguinte O caldo poderia ter entornado, hein? Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein? Meteu o pico nela no goleiro Chegou e cortou Passa o rasterinho Beleza! O que eu vou dizer lá em casa, hein? Faltou cabeça fria nesse lance Não era o melhor momento pra bater Panica Mamãe do céu Desceu um sarrato Ele vai tentar jogar ali direto No meio do pagode Já vai ela pela lateral Tem belê Sem se achugar o passe Vai na samba! Vai na samba! Vai na samba! Vai na samba! Que coisa feia! Mas o time não pode desistir agora Tem que tentar! Vamos tentar! Vamos lá! Agora não tem mais tática É aquele bumba, meu boi Seja o que Deus quiser Se ele estiver assistindo ao jogo O goleiro tentou encontrar alguém lá na frente Ele apareceu na hora certinha pra fazer o corte A bola A bola não podia passar e não passou Olha só o lançamento do menino Um defesaço no puro reflexo Parece que tá faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque Mandou de longe pra cozinha Mas ele tentou mandar lá pra frente Olha que chance pra chutar! E o xarau em marcou o golaço A vantagem dos dois gols Foi importante aumentar Por cobertura Maravilhoso! Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida Todo mundo esperava uma bomba Aí vem o cara e toca por cobertura O que mais é que bater pra mim Agora sim! Fechou o catch up! Veja nenhuma, negão! Veja, veja! Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo É fora! Mas foi por pouco Merotti prontinho pra mandar pra área logo de cara o escanteio O amigo Megapulto vai E bolacha! Agora a bola sua Não há tempo para mais nada